Olá pessoal galera, eu sou o Vitor Navarro, Naves ou Caraca, estamos aqui para mais um Rapidinhas do Acabou a Pilha. Hoje temos uma dica aqui de novamente sobre jogos, um jogo especial. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de jogos point and click. Bom, se você não sabe o que é um jogo point and click, é como esse daqui. Bom, então vamos começar o vídeo. Bom pessoal, eu não sou muito fã desse tipo de jogo. Essas séries normalmente elas apelam para as pessoas que gostam muito de quebra-cabeças e conversas. Mas eis que eu fiz algumas compras no fim do ano com o Steam Wallet. Sim, eu não resisti. Muitos de nós não resistem. Mas tudo bem, porque aí eu tenho coisas legais para falar para vocês. Bom, então pessoal falando de... Rufus. Não, esse é o nome do jogo, esse é o nome do personagem. Este cara aqui. E este cara aqui estrela um jogo que eu considerei muito engraçado, muito interessante. Com uma história curiosamente relatada em um outro tipo de mídia. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu estou falando de Depônia. E Depônia que é o nome do jogo também é o nome do lugar onde vive Rufus. Bom, então Depônia, Rufus. Tá, mas o que isso tem a ver? Bom, esse jogo é muito interessante por fato da história que fala de um mundo chamado Depônia. Onde as pessoas vivem em uma montanha de lixo. Sim, o mundo inteiro é uma bola de lixo. E de tempo em tempo passam coisas chamadas Organons. que é uma organização com um negócio gigantesco que passa num trilho e caga lixo de volta no planeta. E esse personagem, Rufus, tem o desejo desesperado de sair do planeta. O pai dele, inclusive, desapareceu quando ele era muito pequeno. Tanto da vila onde ele morava, Kuvak, quanto do planeta. Ninguém faz a menor ideia de onde está o velho. E deixou uma série de coisas pra trás. Que eu não vou dizer porque senão vai spoiler o jogo. O que é mais interessante ainda, porque eu já acho o jogo engraçado. É que o Rufus se encontra em várias situações bizarras. O jogo é completamente absurdo. E além disso, o Rufus é um cara completamente egomaníaco. egoísta e que faz coisas completamente doidas e sem sentidos em horas bizarras também. Mas ele quer sair de Depônia e ir para onde, Vitor? Ah, meu Deus! O que ele vai fazer em algum lugar do universo? Não! Ele quer ir para um lugar chamado Elysium. Que fica ligado à Depônia, o planeta Depônia, por um cabo. E ele gostaria de passar... Não tem como passar por essa boia que leva de um lugar a outro. Então ele tem planos mirabolantes que acabam destruindo os locais de Depônia. Depônia diversas vezes ou ele se estrepa. E aí ele ainda tem esse desejo de ir para Elysium. Elysium é onde vivem as pessoas de elite, abastadas do planeta. E Orgarnon de Elysium. E Depônia tem uma relação muito curiosa que vocês vão aprender durante o jogo. Eu não vou explorar aqui. Como eu disse, curiosamente, Elysium também é o nome de um filme estrelado por Matt Damon em 2013. Depônia é de 2012. Eu não faço a menor ideia de se Depônia inspirou alguém a criar Elysium no filme. Eu provavelmente acho que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, eles têm uma relação muito similar. A Terra, no caso, não Depônia, no filme do Elysium com Matt Damon, é um lugar sujo, cheio de favelas e que sobrou na esfera terráqueos. E as pessoas vivem em Elysium. As pessoas, o que de novo? Abastadas e de elite. Pessoas que vivem infinitamente bem e por uma longa duração. E aí as pessoas da Terra, por algum motivo, precisam ir para Elysium. No caso do filme, também tem uma necessidade muito grande. Mas aí não tem uma coisa de engraçado, não. É um filme de ação e drama. É um pouco diferente no mote. Nem vou falar de recomendação ou não. Mas é curioso e valeria a pena vocês verem as relações quando vocês estiverem jogando. Porque assim, tem umas ligações bem bacanas. Pelo menos eu achei. Um último detalhe que vale muito a pena saber é que o jogo tem quatro partes. Então ele começa aí com o primeiro jogo, que é completo. Uma história completa. Cada parte é uma história completa sobre um acontecimento na vida do Rufus. E aí os quatro fazem uma história maior. Eu joguei só o primeiro. Eu recomendo demais, porque o primeiro é meio curto. E não é muito barato, então esperem por promoções para comprar. Mas vale a pena. O jogo é da Daidele, que se alguém quiser checar outros jogos. E a gente vai ficando por aqui com a dica dessa semana. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários jogos similares que vocês gostariam que a gente checasse. Dessa esfera, ou alguma referência, alguma coisa legal que você sabe ou tem para trocar ideia com a gente. A gente está sempre aberto para isso. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixe a sua inscrição lá no canal. Você vai receber. Assim que a gente postar o vídeo, você vai ficar sabendo. Deixe a sua curtida para ajudar a gente a poder fazer mais vídeos legais. E eu vejo vocês na próxima. Falou! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti